Música Você é louco? Da hora! Tá gravando já? Já tá? Então hoje nós vamos continuar a montagem do nosso cockpit Vocês viram que no vídeo passado eu consegui os canos, o projeto, o banco e a ideia A ideia também surgiu no vídeo passado E dessa vez nós vamos pôr a mão na massa para terminar e finalizar a montagem Vamos ver se a gente consegue encaixar todos os canos até isso ficar resistente, firme e possível jogar Eu vou começar a prender no banco Então roda a vinheta aí, vamos prender o banco, começar a montagem desse simulador baratinho Se você tem um volante em casa ou quer montar um simulador baratinho para novos jogos que estão lançando Ou jogos que você já tem e não consegue jogar porque você não tem um cockpit Já se prepara porque esse vídeo aqui você consegue fazer um cockpit no precinho Desde que você garimpe peças por aí Você precisa fazer o garimpo do banco O cano é fácil de achar Então bora, põe a mão na massa e vamos comigo montar o nosso cockpit Eu vou começar a prender no banco Porque com o banco a gente tem a definição da distância dos pedais, da distância do volante E tudo fica mais fácil Então é bom ter um banco para começar Porque cada banco tem uma inclinação diferente, uma altura diferente, uma distância diferente Então é bom ter um banco ou definido o banco antes de você começar o projeto No meu caso é um banco de carro Então ele é muito alto, ele é bem estofado, ele é meio inclinado, ele já tem uma dinâmica correta Se você vai usar aquelas cadeiras de plástico de bar, sabe, você pode cortar o pé e usar uma daquela Ou aquelas cadeirinhas de escritório que são um pouquinho mais estofadas, elas são retas e voltadas para o escritório Então fica um pouco mais difícil e é o ideal você ter ela antes de começar o projeto Como aqui já é um banco de carro, ele já tem a dinâmica de um carro Então vamos lá Mano, para furar aqui, a gente vai ter que passar um parafuso atravessando a peça e prendendo lá no banco Eu peguei um parafuso de 60 milímetros, já que o tubo tem 40 milímetros Para furar tubo é meio chato, porque o tubo, você começa a furar ele de um lado E se você não for bem reto com a furadeira ou com a parafusadeira que você estiver usando Do outro lado o furo sai torto e aí não encaixa legal Eu vou usar a furadeira de bancada que a gente tem, então é mais fácil Se você não tem, tá ligado, então você vai sofrer um pouquinho Tenta travar bem a peça para a furadeira não ficar meio de lado e o furo não ficar diagonal Se ficar diagonal aí vai dar meio ruim para prender, os parafusos começam a ficar torto Esse aqui é o primeiro cockpit da Amanco Bom, tá furado Os quatro furos de trava do banco O parafuso ele passa aqui, ele cruza todo o tubo e ele prende do outro lado Então vai, acho que dá certo Esses tubos, eles são bem resistentes Então acho que pode pôr bastante peso em cima do banco e vai aguentar Acho que não vai ter grande problema, bora lá Aqui não dá para apertar muito, hein Porque aqui é cano, é tipo de plástico Se apertar muito o parafuso ele vai quebrar o cano Porque o parafuso ele aplica a tensão num ponto só Muito localizado aqui E aí pode acabar quebrando o cano Então não é para apertar muito É só para dar realmente uma pequena travada Beleza, tá apertado o suficiente Agora vamos continuar o resto da montagem Deixa eu ver aqui Beleza, vamos deixar o banco no mais para trás possível Que é aqui E vamos começar a regulagem Chega de ser Nutella, vai Vou cortar aqui só para vocês verem Nossa, é mais fácil do que com a serrinha, na moral É muito simples Tudo bem que a serrinha está bem afiada, é novinha Mas é bem fácil, tá vendo? Nem soa Rafa, olha o que acabou de chegar, moleque Inclusive eu estava precisando para poder medir certinho aqui Bom, chegou aqui a Logitech, acabou de mandar o câmbio E pronto, o volante e pedaleira Vamos abrir aqui para a gente já começar as medições Vai servir bastante para poder medir aqui Que da hora, chegou agora, acabou de chegar Mano, é sempre legal abrir caixas de coisas novas, tá ligado? Mano, esse câmbiozinho Eu fiquei com muita dó quando eu desmontei o nosso do Cockpit, tá ligado? Porque é uma paradinha tão bonitinha do jeito que ele vem, ó Com um corinho aqui em cima Pô, é um negócio tão daorinha, mano Tá aqui o Logitech G923 O volante que a gente vai usar nesse projeto Galera, quando o Bimbão me falou Bimbão, eu não consigo falar esse nome, se dá risada Quando ele falou para mim Não é o nome dele, tá? É o apelido Quando ele falou para mim, mano Eu estou querendo montar um simulador para jogar alguns jogos no PC Talvez no Play 5, no Xbox Ele tem os consoles lá Ele falou assim, mano, o que você me recomenda? Galera, tem vários volantes e kits Com pedaleira, câmbio, volante Só que eu falei para ele, mano, entra no site da Logitech e pega o G923 O custo-benefício é muito bom De todos os volantes é o que tem o melhor custo-benefício A gente sabe que não é um item muito barato Mas mesmo assim, de todos os volantes Para quem gosta dessa parada de simulação É o que tem o melhor custo-benefício E cara, eu digo isso porque a gente usou no nosso simulador aqui atrás Que é muito mais robusto E é muito legal a experiência O force feedback é bom A gente desmontou inteiro o volante, pedaleira, câmbio E mesmo assim, ele é muito premium, muito robusto É bem legal e é durável, tá ligado? Então eu falei, bimbão, entra lá Compre esse daqui que você não vai se arrepender E o cockpit deixa com nós que a gente faz um no precinho Bom, beleza Vamos começar a tirar daqui para a gente poder medir Porque eu vou usar a pedaleira para medição aqui De onde ela vai ficar, tá ligado? Beleza, a pedaleira está aqui Com acelerador, freio e embreagem E temos o volante Bom, é isso aí Muito louco Vamos montar E depois eu vou mostrar para vocês os detalhes do volante Da estrutura montada Mas agora temos ele em mãos E aí, bimbão Tá feliz, mano? Você deve estar assistindo o vídeo aí O que você está achando? Está curtindo ou não? Vamos que vamos Vamos montar aqui, eu acho que vai ser da hora E é um incentivo para a galera de casa, hein? Montar o seu próprio cockpit Bom, galera, eu acabei de travar aqui a pedaleira na estrutura de plástico Eu estou gostando de mexer com o aparato de cano Estou achando legal porque é bem prático de cortar, de parafusar, de prender, de encaixar Só que aqui a gente tem um problema que é bem possível que seja corrigido daqui a pouco Aqui, a pedaleira está presa nessa estrutura aqui Quando eu apertar o pedal, inclusive o de freio, que é bem duro Porque a Logitech coloca uma mola ali dentro Que faz com que o pedal de freio tenha uma resistência parecida com o pedal de um carro Então ele tem, ele é mais duro, né? Como o do carro também Quando você vai apertando ele vai ficando mais duro Porque ele tem ali o sistema hidráulico Aqui não é hidráulico, mas é mecânico Então a mola faz esse trabalho Quando eu aperto aqui, ó A gente consegue ouvir a estrutura fazendo barulho Tá vendo? E se eu apertar com muita força, provavelmente esses tubos vão desencaixar Por quê? Porque aqui, primeiro, ele não está colado E segundo, não tem o reforço vindo para cima Ele está reto Quando eu travar o reforço vindo para cima Provavelmente vai resolver esse problema Se não resolver, a gente vai ter que colar Porque senão vai acabar dando problema no pedal ali Na hora de empurrar o pedal pode acabar saindo os canos Agora que a gente tem essa estrutura mais ou menos na medida O que eu queria era ajustar a medida A gente já pode começar a construir a parte do volante E ver se o conjunto inteiro vai ficar bem travado Uma outra parada Aqui está no banco mais para trás possível Que é para mim, né? Se eu colocar mais para frente Dá para ir bem mais para frente Tipo assim, tá ligado? Então dá para qualquer pessoa jogar praticamente Então tem bastante ajuste aqui Para mim, essa é a posição Então agora vamos ajustar o volante Mano, a posição aqui está certa Está na posição certinha Está confortável para andar Aparentemente a altura é essa O meu pé aqui está certo Está legal ali A posição aqui está boa também Em relação ao banco Eu vou tentar agora fazer aqui a trava Que eu preciso fazer Que é a trava daqui, né? Que é a trava dessa estrutura Para fechar o ângulo aqui E vamos ver o que vai dar Vamos ver agora, Rafa? Isso daqui agora vai ser o apoio do volante E agora nós temos a plataforma do volante Onde eu vou parafusar aqui E aqui eu tenho a trava de engate rápido Só que agora eu tenho que travar esse conjunto Porque ele está frágil para caramba Então vamos ajustar aqui Para poder fazer a trava O importante aqui, na verdade É travar esse movimento Está vendo? Qual que é a ideia? Eu quero jogar essa trava O mais para cá possível O mais para a ponta possível Para diminuir a alavanca que está fazendo Só que quanto mais para a ponta eu ponho Pior é o movimento de entrada no cockpit Porque você vai ter que entrar assim E se tem um cano atrapalhando aqui Vai dificultar a entrada Só que melhora a resistência Então eu vou jogar ele mais para a ponta Para ter uma alavanca menor Então vamos jogar ele mais ou menos aqui Eu acho que vai dar certo Então vamos marcar e vamos fazer isso Vamos ver galera Mano, olha isso É outra estrutura galera Está muito mais firme Muito firme mesmo Vamos ver com o volante Vamos prender ele aqui Mano, Rafa Não está colado Não tem nada colado A hora que colar Vai ficar excelente Porque aqui O problema de descer O volante Da estrutura CD Não tem mais Porque a gente travou Com essa coluna aqui Está vendo? E ela não atrapalha em nada A jogabilidade Se bem que o banco está um pouco Para frente para mim Aqui Mano, perfeito 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 Esse balanço aqui Não tem como Esse balanço ele até tem Mas ele não tem como CD O problema que a gente tem É o de empurrar o volante Porque se eu empurrar o volante Eu vou fazer uma alavanca contrária E consequentemente Alguma dessas junções Pode soltar Por isso que o interessante É colar Então o que eu faria? Eu colaria Essa parte Desse triângulo Que eu criei aqui Eu colaria ele inteiro Porque a cola de cano Ela derrete o plástico E ela une os dois Ela vai fazer uma fundição Do plástico Que não sai nem a pau Vai juntar muito bem E aqui Nesse ponto Ou nesse ponto Ou nesse ponto Eu faria o trabalho De só encaixe Porque aí Quer desmontar Quer guardar Ele diminui um pouco Tá ligado? Onde eu faria o encaixe? Nessa ponta aqui Nessa parte Não aqui E sim aqui Por quê? Porque aqui É antes do parafuso Então o parafuso Ainda trava esse conjunto E aí se eu quiser guardar Por em algum lugar Eu só preciso soltar Esse parafuso Que aí ela desencaixa Desse ponto aqui Aqui eu também Mantenho colado Por que depois do parafuso Eu colo tudo? Porque Pra não acontecer De eu pisar no freio De eu pisar no freio E a estrutura toda For pra frente Porque vai desencaixar Entendeu? Quando eu apertar o freio Eu tô sentado nesse ponto Apertei o freio Parte entre o banco E o freio Vai soltar Mano Parece muito boa a estrutura Parece muito boa Muito boa mesmo O câmbio é difícil O câmbio é difícil O câmbio é difícil Porque é onde a gente Dá muito tranco Pra frente e pra trás Entendeu? E não adianta falar Que a gente não vai dar Porque mano Eu conheço Tipo assim O engate é muito leve Muito preciso Mas Mano Quando vem da gente Tá ligado? Eu e os moleques Mano A gente gosta De ir Aqui ó Vem o caminho Muito forte E acaba que quebra Tá ligado? Então tem que ser Uma estrutura forte Bom galera O que vocês estão achando Até aqui? Tá legal ou não tá? O que você achou Rafa? Tá ficando legal Tá ficando legal Sabe o que falta? Falta pintar Falta pintar Galera comenta que cor Que devemos colocar No nosso cockpit aqui Amarelo, azul, preto, cinza E lembrando que aqui ó O câmbio Não tá legal ainda não Tipo assim Eu coloquei um 45 graus Então ele ficou meio inclinado Tá vendo? Não tem nada parafusado Só tá preso nas presilhas aqui Quando parafusar vai ficar mais firme Mas ele tá meio inclinado Ele tá meio diagonal Se eu avançasse mais esse tubo E colocasse um 90 graus aqui O câmbio ia ficar muito pra frente Então acabou que eu não sabia o que fazer Falei vamos fazer assim pra ver Mas eu não gostei muito Eu vou fazer algumas correções aqui Pra trazer esse câmbio mais pra baixo aqui Tá ligado? Porque aí fica mais real Fica mais legal Mas o restante, mano Tá excelente Tá ligado? A estrutura ficou muito boa Lembrando que tem cockpits No precinho Queria incentivar vocês de casa A construírem o de vocês Lembrando que com cano É muito legal É barato Não tem perigo de se machucar Porque cara Cortar cano É um negócio bem simples Não é muito arriscado Agora soldar Cortar ferro É muito mais complicado Mas eu quero receber Vários cockpits Que vocês estão fazendo Na casa de vocês Então me manda lá Nas redes sociais E é nóis Tamo junto Um abraço E fui Mano, vai ficar legal Tá, Rafa? Não é por nada não Mas vai ficar legal Mano, vai ficar da hora Nossa, vai ser louco isso aqui